Fala galera da net encarado falando e aí pessoal tudo bom com mais um vídeo de Skyrim galera isso aí E na verdade eu quero logo dar vocês aqui uma pequena informação eu tentei fazer esse vídeo já uma vez e não deu certo que eu comecei a gravar o áudio e não gravei, não liguei a placa de captura Mas tudo bem, dá pra gente ver aqui beleza o que vai acontecer O que é que é galera? Eu estive vendo aí alguns vídeos no YouTube, são vídeos um pouco antigos e tal e achei que valia a pena fazer, queria deixar isso no meu canal Uma dicasinha assim básica pra quem me segue, gosta de Skyrim, quem não me segue e tá conhecendo meu canal também agora sobre como fazer isso Como você se tornar a bala que matou Kennedy aí da Guilda dos Ladrões Que alguns pensam que é aquela missão do Nightingale, mas não é, tá pessoal? Não é, isso é uma quest separada E o que acontece? Vocês vão chegar aqui, sempre estar procurando essa galera, cadê? Esse cara aqui, o Delvin, Mallory, certo? E a, aqui, a Dirty não Peraí, esse é um cara novo que chegou aqui, essa aqui, pronto, a Vex A Vex tem quatro tipos de missões que ela manda Um é pra você roubar uma pessoa, um é você roubar três itens de uma casa A outra é você roubar uma loja E a outra é você implantar alguma coisa roubada pra que alguém seja preso por conta de vingança e tal, parará, parará E esse aqui tem três tipos de trabalho, que eles chamam de, acho que é Fishing Job E eu sei que eu esqueci Um é você recuperar um item que tá com a pessoa Desse cara especificamente O outro é você mudar os documentos do cara lá, chegar lá e mudar os documentos que tem lá escrito e tal Geralmente é negócio de loja ou de controle de porto e tal, alguma coisa assim E o outro é você chegar e roubar 500 de gold em mercadorias numa cidade Qualquer lugar que seja, você está roubando, você está contabilizando e tal E deu 500 de gold e beleza, completou, tá? Então, ao você fazer isso, isso é o seguinte Em Skyrim, se a gente olhar aqui no mapa, pessoal Vocês vão ver que nós temos quatro, é... Peraí Cinco grandes cidades Riften, tá? Mas Riften não conta, por quê? Porque Riften é onde está a guia dos ladrões Eles já têm a moral, vamos dizer assim Já são os caras aqui em Riften, controlam a cidade E eles querem recuperar isso Então eles precisam fazer isso em... Cadê aqui? Desculpe Windhelm, tá? Então a gente precisa fazer Somando a missão, alternando Vocês escolhem quem vocês querem fazer, tá? Entre os dois lá Tem que ter cinco missões bem feitas em Windhelm Temos que ter cinco missões bem feitas Aqui em Solitude Temos que ter cinco missões bem feitas Aqui em Markarth E temos que ter cinco missões bem feitas Em White Room, certo? Então, qual é a dica aí? Que eu até vi o cara falando, o Felipe Ramos E vale a pena é o seguinte Escreva o nome aí no papelzinho, galera White Room, Solitude, Windhelm e Markarth E você vai marcando Quando eu completar cinco missões no local Não precisa pegar mais missão lá Certo? E não precisa pegar missão em Riften Pegou no local que já tenha feito cinco Pegou no local Pegou em Riften Quita para não perder tempo Porque são quatro cidades Cinco missões São vinte missões para fazer Eu levei dois dias para fazer tudo isso aqui Beleza? E o que é que acontece? Vamos voltar aqui então E a medida que você for aí fazendo Como eu falei, são quatro cidades Na hora que você completa cinco missões na cidade Você chegou aqui para entregar a última missão O Delvin vai chegar assim e dizer Ah, tem uma missão especial Sem nem você pedir Ah, tem uma missão especial para você Ah, o que é? Vem cá e vá nesse local aqui e tal Esse cara poderoso na cidade Chamou para fazer exercício assim Eu não vou dizer quais são as missões Tem gente que já falou e tal Mas eu não quero dar spoiler Porque são missões bem legais Tem umas duas que gostei bastante E as outras são boas também São bem legais Tem missões bem interessantes, tá? Porque é bem molde stealth E você tem que, tipo Estudar o horário da casa Que você vai roubar, da loja e tal Para você saber que hora você vai entrar Muito legal Beleza? Então assim Após você receber isso aí Quando você volta para cá Para dizer que completou a missão especial Ele vai te dizer a você Que ah, beleza Aqui eu estou querendo morar naquela cidade A gente vai conseguir mais trabalho lá e tal Inclusive tem uma loja aqui Que pegou, né? Já voltou para cá Esses quatro cantos aqui Esse canto Esse canto Esse canto E esse canto E esse canto Eram escuros E você vê que agora Nós temos lojas aqui Tá vendo? Temos uma loja de armas aqui Tá certo? Normal Temos uma loja de alquimia Temos um ferreiro E temos uma loja de encantamento Se eu não me engano é isso As quatro lojas E quando você fizer isso aí Opa Na hora que você fez isso aí É... Entregou a outra missão Ele chega para você e diz Ah, vou dizer o que eu vou dizer a você Mas se você disser Que eu disse que é mentira Não vou admitir nunca Parará, parará Mas você é o bala dos bala O melhor ladrão que vem da minha vida Parará, parará E aí beleza Depois que você fez isso Lá com ele E ele disse isso a você Você viu ali aquela marquinha Que é o que eu vou fazer agora Né? Sim galera Outra coisa Vem aí no vídeo já Os comentários Vou casar com a Aline Beleza? Nossa Vim para o lado errado Pera aí Vou casar com a Aline Tá pessoal? De boa Essa marquinha Até me confundi Foi mal É uma marquinha de outra coisa Eu estou juntando gold Eu já estou com 25k Se eu não me engano Para comprar Eu estava pensando Em comprar a casa de solitude Mas eu quando ouvi os vídeos Da casa completa Do Huffire Eu digo Não, deixa eu logo fazer ela Porque tipo É muito dinheiro Para juntar Para fazer Caraca Eu estou ficando doido Oh meu Deus Aqui mesmo Aqui ó Sim É E aí eu resolvi fazer Porque a casa do Huffire É muito épica E ela custa completa 100k Então Vai ser um trabalhão Eu já sou tendo de solitude Eu fiz lá as quests Para ser tendo de solitude Já posso comprar a casa Mas eu achei melhor Não comprar agora não Depois que eu fizer A Huffire Se eu quiser Eu compro lá também Enfim E aí a gente tem que achar aqui Um caboclozinho Que vai dizer que quer fazer um anúncio Deixa eu ver se eu acho ele Eu só não sei uma coisa Tá pessoal? Eu não terminei Nightingale ainda Eu não sei se Para a gente ter isso aí Tem que ter Ih rapaz Eu acho que é Eu acho que é Deixa eu falar Tudo aqui É Bom Eu não consegui ainda Eu acho que você tem que ter Completo a A missão Feio do caladinho Eu acho que você tem que ter Completo a missão do Do Como chama? Do Nightingale Que aí Quem sabe o que é Eu não vou dizer o que é Que é uma missão Não é a quest principal E eu estou fazendo ela Mas eu já vi Para o deck Caminha as coisas Então eu não vou dizer Para não dar spoiler Quem não jogou ainda Apesar de esse cara Ser um jogo antigo Tem gente que está começando A jogar agora Porque o jogo é Então O que acontece Sem dar spoiler Você quando completar Isso aqui Completar Nightingale Aí aquele cara Vai dizer Vai chamar você aqui Nesse salão E vai dizer Que tem um anúncio Especial para fazer E você vai se tornar Vai ganhar uma armadura Muito fera Que eu não estou com ela Aqui agora Mas fico devendo A vocês mostrar isso Tá pessoal E você se torna O O Chefão da guia dos ladrões Beleza? Então é isso aí galera Eu eventualmente Vou trazer alguma coisa Ou outra para cá Descarga assim A galera estava falando Para eu começar E fazer uma série Descarga completa E tal E aí Vocês querem? Você acha que vale a pena Começar um personagem do zero? Vou continuar com isso daqui Eu quero mostrar Eu sei que tem vários vídeos Galera ensinando isso Mas eu quero da minha maneira De mostrar Inclusive porque Às vezes quando você lança Um vídeo novo Que a pessoa faz uma pesquisa Ou que tem você na box Acaba vendo E não vendo de outro canal Que ele não conhecia Enfim Então eu vou fazer também aí E a próxima Que eu quero fazer Da guia dos assassinos Quero mostrar eu pegando O Shadow Mero Beleza? Então galera é isso aí Um obrigado aí a vocês Um brigadu Pelo apoio que vocês estão dando Não custa lembrar Sempre temos gente nova Chegando no canal E gente nova Chegando no YouTube também Pessoal A melhor maneira De vocês retribuírem A gente aí E nos deixarem sabendo Como é que a gente está É avaliando o nosso vídeo E as ferramentas de avaliação São esses botões Que estão aí embaixo De like Dislike Ou favorito Certo? Então se quiserem dar o combo A dupla dinâmica do YouTube O like E o favorito A gente agradece bastante E se você tem Que está fazendo isso É porque você tem conta no YouTube E se você manter Sua conta no YouTube Linkada com o Google Plus Com o Facebook Com o Twitter Isso é muito legal Porque divulga bastante O vídeo da gente E a gente agradece mesmo Tá? Brigadu Beleza galera E quem quiser dar o dislike Fique à vontade Eu só peço galera Que sempre comente Dizendo o porquê Pra que eu possa tentar melhorar Ver o que eu posso fazer E tal Enfim Beleza pessoal Então é isso aí Um abração Obrigadu E aquele Fui E aí E aí E aí E aí Abertura